Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Para captar dinheiro e permitir que a Petrobras explorasse o pré-sal, em 2010 o governo federal colocou ações da empresa à venda. E como a União estava sem condições financeiras para dar uma contrapartida, cedeu 5 bilhões de barris de petróleo para a Petrobras assim que ela encontrasse um campo de exploração. O nome técnico dessa troca é a chamada Sessão Onerosa. Agora que está quase tudo pronto para a extração, o governo Temer quer permitir que a Petrobras possa repassar para outras empresas 70% desse petróleo a que tem direito. O projeto de lei pode ser votado ainda este mês. O leilão que vai colocar os direitos de exploração da área excedente da Sessão Onerosa será o maior leilão do petróleo na história do mundo. A gente percebe que é um processo bastante delicado o que está acontecendo agora, porque seria a Petrobras abrir mão do que ela passou esses oito anos desenvolvendo para começar uma produção nos campos da Sessão Onerosa. Ao procurar por um campo de petróleo onde pudesse extrair esses 5 bilhões de barris cedidos, a Petrobras descobriu que a área pode ter 15 bilhões de barris. Esse excedente também será leiloado. Segundo esse relatório, nesse período, que abrange, portanto, 44 anos, desapareceram 60% da população de vertebrados no mundo inteiro. O caso mais dramático é o do Caribe da América do Sul, onde esse desaparecimento, segundo o relatório, chegou a 89% desse tipo de fauna. Na América do Norte, que inclui a Groenlândia, ele chegou a 23% e na Europa a 31%. Outros dados dramáticos desse relatório são que, em 1960, apenas 5% das aves que passavam por alguma autópsia tinham resíduos de plástico no estômago. Hoje em dia, esse percentual atinge 90%. Também o relatório diz que 50% dos corais mais superficiais nos mares desapareceram nesse período. E também estabelece que em 50 anos perdeu-se 20% da floresta amazônica como um todo. O relatório diz ainda que a natureza nos propicia favores, digamos assim, ou serviços, como eles chamam, que se fossem avaliados em termos de orçamento, equivaleriam a 125 trilhões de dólares por ano. E isso é mais ou menos um pouco mais de 60 vezes o PIB do Brasil. E o relatório diz também, de uma maneira dramática, que nós fazemos parte, com todas as idades aqui que temos agora nesse momento, da primeira geração que desenvolveu uma visão mais clara e contundente do valor da natureza. E também tem uma visão mais clara e contundente do nosso impacto de seres humanos sobre ela. De acordo com a Constituição, em sala de aula, o professor tem autonomia para ensinar, desde que respeite com isso a pluralidade de ideias. Mas essa liberdade está ameaçada com o projeto de lei Escola Sem Partido. Esse projeto de lei é uma aberração que começa mentindo e acusando no próprio nome. Ele não é um projeto do Escola Sem Partido. Ele é um projeto de escola com partido, com censura e fortemente influenciada pela bancada religiosa no Congresso Nacional. Ele não só estimula o denuncismo, incita o ódio e o denuncismo, como também ele dificulta a defesa. É o caso da deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, eleita em Santa Catarina pelo PSL e defensora do Escola Sem Partido, que abriu um canal informal de denúncias na internet para fiscalizar professores, estimulando os alunos a filmarem as aulas. É impressionante a velocidade, o ódio e a agressividade com que esses grupos, mais afinados com determinado candidato, se votaram contra os professores. É importante que os professores estejam juntos, que eles não tenham medo, que a gente denuncie os casos e não precisa ser casos declarados de gravação, porque muitas vezes a pressão vem de uma forma mais sutil e tão corrosiva quanto. Para atender essa demanda, em São Paulo, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, também criou um disco e denúncia, mas para que os professores apontem casos de assédio nas escolas. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.